Fala galera do Segredos do Mountain Bike, hoje eu vou responder algumas perguntas, estou aqui com as perguntas, o Guilherme selecionou para mim, perguntas sobre pedalzão de 200km. Quem está nesse jogo ou pretende entrar, faz muito sentido acompanhar. Então, depois da vinheta, a gente se fala. Primeira pergunta, vamos lá, pergunta do Alain Sampaio. Qual a estratégia de alimentação a gente usou? Olha, é muito importante falar de duas estratégias de alimentação. A primeira é o que levar, o que levar para o pedal. Porque a gente tem que calcular pelo menos uma porção de carboidrato aí, 40, 60, 90 gramas aí, eu acho que mais teoricamente, mais profissionais, é difícil absorver. Tem até um vídeo que estava conversando com um profissional sobre isso. Mas enfim, uma porção de carboidrato por hora. Então, se você imaginar, a gente fez em mais ou menos 12 horas, como é que você vai levar 12 porções de carboidrato? Ah, 12 gelzinho. Você não consegue tomar 12 gelzinho. E se for só gel, porque tem mais ou menos aí 18, 20, 24 gramas de carboidrato, você vai ter que levar, tomar 1,5, 2 por hora aí, e aí você vai ter que levar 20 gels. E haja a barriga para tomar 20 gels. Então, esquece dessa ideia de levar só gel. Leva boa parte dessas porções, e aí entra a segunda estratégia alimentar, que é o que abastecer ao longo do pedal. Essa é a grande sacada. Então, assim, o Guilherme voltou com um monte de comida para casa, eu voltei com alguma comida para casa, porque a gente parou, abasteceu, e aí a gente acabou não consumindo tudo que a gente levou. Tá certo? É importante levar, além do carboidrato, proteína, sal, reposição de sódio. Eu levei um pãozinho que eu gosto de fazer com a pasta de amendoim, eu trituro um salzinho em rosa do Himalaia. Himalaia! E castanha, castanha de caju, salgadinha. Essa é a minha reposição de sódio hoje em dia nos pedais. Além disso, a gente parou para almoçar. Sim, almoçar. E aí vai uma... Primeira hashtag, dica bônus. Cara, e a gente almoçou, eu almocei mais ou menos os mesmos gramas que eu costumo comer na hora do almoço, mais ou menos 400 gramas. Era self, não medi, não fiquei pesando. Põe comida? Leva na balança? Não. Pesei o tanto que eu achei uma porção leve, carboidrato basicamente, um franguinho bem discreto ali. E o Guilherme não. O Guilherme empolgou. Guilherme, você não corta isso do vídeo não, hein, velho? Guilherme mandou ali, cara, tonelada, não vou nem revelar. São segredos irreveláveis. Irreveláveis? Irreveláveis! O Guilherme mandou um pratão e pesou, cara. Tava um sol rachando e aí pesou. Então, vai almoçar? Ok, almoça, cara. O gasto energético de um pedal desse é bizarro. Os dois downs que eu tive, momentos assim, tipo, tá ruim, tá difícil, foi por falta de comida. O primeiro com 90km, a gente parou e meu estômago tava meio esquisito, cara. Era fome, fome, fome profundo pedalando, eu não costumo sentir isso. Já com quase 5 horas de pedal. E aí, 4 horas, é, mais ou menos. Enfim, era fome, eu parei, comi bem, hidratei, fiquei bonzão, velho. E o segundo momento foi chegando aqui, já 195km, a última subidinha aqui, já tava anoitecendo, e me deu um downzinho assim, eu mandei um gelzinho e fiquei bonzão, cheguei felizão aqui, tá certo? Tá, tem alguns Instagrams aqui que a gente não tem muito como saber, né? Grigolete, deve ser isso. Qual o segredo de não acabar com as nádegas? Isso aí é um baita segredo que vale a pena, tá? Ó, o primeiro segredo é usar o bretelli Lamaglia, Lamaglia dos segredos, do mountain bike, pô. Esse aí é o melhor segredo que tem. Não, que nem é segredo mais então, né? Mas um bretelli de qualidade é fundamental. Vou te dar uma dica, velho, eu gosto muito de gerar coisas, conteúdo que faz diferença na sua vida. Como é que você testa um bretelli se é bom? Eu testo assim, ó, eu apoio, ah, tem um vídeo meu que eu falo, eu passo essa parte do dedão aqui no forro, esfrego mesmo. Se tiver qualquer sinal de atrito, de aspereza, tá fora. Então, primeira dica em relação às nádegas é o bretelli bom. Te aconselho a usar o nosso Baila Maglia. Segundo ponto, anti-atrito. Eu uso um creme da Bayer chamado A mais D, adoro, excelente. E uma coisa legal é levar, tá? Porque ele vai secando, você vai suando, secando, para, ele vai secar. Então, leva pra repassar ao longo do pedal. Isso foi fundamental pra mim, com mais ou menos sete horas, sete horas de pedal, eu reapliquei e pra mim foi fundamental, tá certo? Jonatas, fala Jonatas, tá querendo saber do nosso evento em Monte Verde? Pô, vai ficar animal, velho. Monte Verde é uma cidade incrível, todo mundo quer ir. Evento em setembro, tá? Provavelmente em setembro. Aguenta a mão aí, beleza? E o Antônio, eu comentei de uma planilha de quatro meses com prensa acessível, ele nunca achou. Procede? Procede, Antônio. Aqui embaixo no vídeo tem a descrição, amo.bike.planilhas. Você vai encontrar lá ou no site da OCE, powerhousebrasil.com.br. Tem lá planilhas prontas. É a planilha que a gente mais, assim, é semelhante ao que eu treino, melhor custo-benefício do mundo, tá bom? Qual lubrificante de corrente usar um pedal de 200km? Olha, a gente usou o Squirt, que a gente ganhou no Brasil Ride. Bom demais, adoro o Squirt. Eu fiz uma reaplicação apenas, a corrente chegou meio sequinha. Eu sei que o Squirt, nos meus testes, ele aguenta seis horas de pedal, até às vezes, dependendo da chuvinha, ele segura a onda. Então, aplicar à noite, óleo de cera, né? Bastante, secar na corrente e vai precisar de uma reaplicação, provavelmente, porque além de seis horas, eu nunca usei nenhum óleo que durasse não, tá certo? Galera falou sobre respiração, alimento, 200km. A base é o período correto para perder peso? Tem tudo a ver falar de base agora, né, Danilo? Cara, é o momento correto para perder peso. Porque, assim, para perder peso, você tem que fazer um déficit calórico. E fazer déficit calórico treinando em intensidade, você aumenta a chance de infecção respiratória, você não repõe seu glicogênio muscular de forma adequada, você tem mais risco de entrar em fadiga e a coisa ir para o brejo. Então, a melhor época de perder peso, e eu estou nesse jogo, é agora na base, tá certo? Se eu faço musculação, é. É, consigo fazer sem cinta cardíaca, os 200km, com certeza. Essa dica é fundamental. Como o foco nos 200, então, é Z2 e Z3, você precisa entender que você precisa fazer força sem acelerar demais a respiração. Respiração começou a acelerar demais, você está começando a entrar no seu limiar, e aí é a hora de segurar o pé, tá? Eu acredito que meus últimos 100km foram melhores que os primeiros, porque nos primeiros 100, o irmão estava lá, só torcendo o cabinho, meio abafado para terminar o negócio logo. Mentira, ele estava muito mais forte que eu mesmo, e aí, depois a coisa ficou melhor. Então, para a gente finalizar esse vídeo, o que eu acho mais legal de deixar para você, a gente gravou o conteúdo de ontem, no final do pedal, acaba que alguma coisinha passa desapercebida. Muito importante, reforçando para a galera que está no jogo de fazer os 200mm ou o ultralongo, tá? Controlar ritmo, pessoal, controlar ritmo, tá? Muito importante manter ali o Z2, Z3, Z2, Z3, tá? Na hora de subir, essa dica é fundamental. Como é que você economiza energia? São nas subidas, nos planos, como eu falei, naquele vídeo antes do pedal, é hora de você ganhar velocidade, ganhar agilidade, ganhar tempo. Pegou uma subidinha? Vovozinha, marchinha leve, girando, passou a subida? Aí começa a colocar uma velo, uma agilidade no pedal. A gente fez quatro paradas estratégicas para abastecimento, acho legal, 200km, a gente pensou em dividir ali em três blocos, de 70, daria mais ou menos 210, acho bem legal. Então a gente parou, abasteceu, leva comida, come sem medo de ser feliz, não inventa a moda de comer coisa que você não está acostumado, porque isso pode ser que não vai dar bom para você. Fundamental, bateria para o ciclo computador, para não ter problema, reforçando, porque eu saí com 100% no meu Garmin, o Guilherme saiu com 100% no Polar dele, e o Guilherme teve que carregar durante o caminho, porque também a gente estava fazendo a navegação no mapa do ciclo computador dele, e aí acabou que teve que recarregar, o meu completou, mas o completou, chegou aqui com 20% de bateria. Então fica muito ligado, porque se você for demorar mais que 12 horas para chegar em casa, provavelmente seu ciclo computador vai te deixar na mão. Então se liga, e olha que eu desabilitei, Bluetooth, zerei a luzinha da tela, por isso que ele gastou quase 80% da bateria, imagina só se eu vacilo. Levar a lanterna, levar documento de identidade, carteirinha do convênio de saúde, avisar para as pessoas que você conhece, esposo, patroa, marido, mulher, filho, vó, sogra, vizinho, porque, cara, é 12 horas no mínimo ali pedalando, vamos dizer, é claro que não, vai ter gente que vai fazer com 10, vai, 8, talvez, sei lá, mas são muitas horas pedalando. Então é bom você falar, oh, vai demorar 12 horas, se calma que eu vou chegar, tá bom? Ah, uma pergunta importante aqui no final, tá? Coca Neuronha no YouTube perguntou qual alimentação, o que foi consumido, eu consumi 4 bananas, um gel, um prato de comida no almoço, algumas Coca-Colas, que eu, sinceramente, viu, na vida real, assim, eu não tomo Coca-Cola, não, mas num pedazão longo, ah, minha filha, é um açúcar que ajuda, viu, açúcar de cafeína, e ainda é água, tem água, né, é líquido, hidrata, enfim, é o melhor hidratante do mundo? Claro que não, mas é bom, e tem uma coisa legal, para pedais ultra longos, que é o que chama a questão de palatabilidade, é o que eu falei no começo do vídeo, não adianta você enfiar 20 gés no bolso, ah, é um por hora, eu levo 15 gés e resolveu, sua barriga não aguenta, então a palatabilidade, é a capacidade de você comer realmente, um dos pãezinhos, por exemplo, que eu levei, voltou para casa, porque não estava rolando o clima mais, de mastigar, é um pãozinho integral ali, que eu passo a pasta de amendoim, mas não rolou, então é muito importante você pensar nisso aí, tá certo? Quanto de água, olha, eu consumi aproximadamente, vamos pensar aqui, só na minha mochila de hidratação, eu estava com a Vital 6 da Tully, cabe 2 litros e meio, eu enchi ela 1 litro e meio, 2, 2, cheguei aqui com água, no mínimo 6 litros de líquido, no mínimo, no mínimo, mínimo mesmo, fora as coca-colas, e as águas que a gente tomou no caminho também, tá? Garrafinha, então, para lá de 7, 8 litros de água, olha que loucura, e porque a gente não usou manguito, dá para ver, né? Olha, de verdade, cara, eu, assim, meu braço está ficando meio bicolor aqui, mas o manguito, ele sempre vai perder calor pior do que a sua própria pele, então, a gente levou filtro solar para retocar a maquiagem, e escolheu não usar manguito, eu só uso manguito para frio, tá? O Henrique, por exemplo, para quem pedala, a gente já cansou de ver, a galera que acompanha vê, ele usa manguito para todo pedal, ele gosta, não quer ficar com marca, e está tudo bem, tá? Mas a minha intuição, a minha intenção, não é intuição, não, a minha intenção é exatamente perder calor, né? A pele perde calor melhor que o manguito, então, eu escolhi ir sem manguito, e é isso aí. Acho que foi isso, que a galera perguntou, tem mais alguma dúvida? Pergunta aqui embaixo, eu adorei, comecei a ler uns artigos, umas coisas sobre ultra endurance, e é um jogo que me fascinou, então, quem sabe a gente se encontra aí, em alguma prova dessa ultra longa maluca, ao longo de 2020, ou, em qualquer outra prova do Brasil, beleza? Comentário, compartilhamento, aquele like, aquela assinada no canal, sininho, e todo aquele processo que a gente adora, seu comentário é muito importante para mim, eu quero muito te ajudar, a pedalar melhor, e, em 2020, conto com você, para a gente fazer do mountain bike, o maior esporte do Brasil, hashtag, maior que a bola, valeu, tchau, tchau.